Olha, um prejuízo de 7 mil reais, Silvia, e devido a interferência aí da polícia civil, eles conseguiram aí evitar que outros 2 mil reais chegassem até as mãos desses estelionatários, desses criminosos. Esse caso aconteceu aqui em Goiás, o rapaz mora no setor Ana Moraes, tem 22 anos, e confessou esse crime. Tudo começou, Silvia, no dia 19. Ele pediu, se passando pela filha dessa idosa, uma certa quantia, quase mil reais, para pagar um boleto. No dia seguinte, essa idosa depositou outros 3 mil e 700 reais, com a justificativa de estar ajudando a filha. No dia 23, ela chegou a depositar outros 1 mil e 900 reais. Foi aí que ela descobriu, opa, isso aqui está meio errado, é o falso número, e acionou a polícia civil, que depois de muita inteligência, conseguiu com rapidez localizar esse rapaz, justamente pela conta que foi depositado esses valores. Esse rapaz está à disposição da justiça, Silvia, e confirmou que ele teria recebido uma quantia de 1.900 reais para emprestar essa conta para os golpistas, e que a conta seria usada em outros golpes. Agora a gente tem que saber se ele, depois da audiência de custódia, vai continuar solto, ou vai continuar preso, ou vai ser solto pela justiça. Vai ser solto, infelizmente, esteve o nato no Brasil, não deixa ninguém atrás das grades. Obrigada, Douglas, pela sua participação.